Hoje é mais um daqueles vídeos onde a gente prova panetones de primeira linha. Pois é, galera, panetone chique é com a gente mesmo e hoje então nós iremos provar aqui aquele panetone de coco com avelã da Carole Crema. A maior doceira do Brasil trouxe três novidades para este Natal. Nós já mostramos dois aqui no canal e hoje a gente vai mostrar o terceiro então. Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael Aiello e esse aqui é mais um vídeo do Gordo Original. Vai clicando no curtir, vai escrevendo no canal se você ainda não é inscrito e bora provar então o panetone aqui de coco com avelã da Carole Crema. Bom, galera, é isso aí. Então aqui em mãos eu tenho o panetone de coco com avelã. Valor deste panetone, R$188, tá? Ele é um panetone aí de 730 gramas, que lindo que ele é por cima. E hoje a gente vai prová-lo aqui. Pra me acompanhar nesta maravilha, tenho aqui o meu copão de leite gelado. Muito gostoso, por sinal. Vamos dar uma olhada nesse panetone aqui? Eu já tô feliz que por fora, eu acho, que é o chocolate gold. Vocês já vão ver, eu já vou mostrar pra vocês. Deixa eu pôr essa lata aqui. Bonita a lata, né? Eu sempre mostro pra vocês. Ó, linda, né? Vou abrir o lacre aqui. Só lembrando, galera, panetones da Carole Crema vocês podem comprar pelo site dela. Não precisa ir na loja, tá? Eles vendem pela internet pra todo o Brasil. Lindo, hein, cara? Lindo, 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 uau. Tá caindo todo o coco aqui, mas ó, bonito, hein? Dá pra ver aí, né? Ó. Que cheirinho bom, cara. Um cheiro fresco. E de avelã junto. Interessante. Bora, galera. Vamos lá. Caraca, mano. Nossa, o cheiro tá incrível. Que cheiro, meu Deus do céu. Nossa, é muito recheado, velho. Nossa, vai cair. Mano, olha como a faca saiu, galera. Nossa, gente. Vou até raspar aqui. Tá feidado pra não estragar. Mas não vai dar pra mim ficar mostrando muito tempo, hein, gente? Vejam aí rápido, ó. Tá vendo, ó? Tem bastante recheio. Ó esse lado aqui, ó. Ó. Uau. Caraca, mano. E tá lindo, velho, esse recheio. O que será? Do que será que esse recheio? Eu quero saber o chocolate de cima primeiro. Vamos morder o chocolate de cima, né? Não. Não. É um chocolate engraçado. Parece ser o chocolate blonde, né? O chocolate gold que a gente ama. Com um toque de laranja. Laranja eu sei que tem. Mas o sabor tá tão forte que... Que não dá pra perceber se é o chocolate gold, tá? Ele tá roubando todo o sabor. Nossa, cara. Isso aqui vai cair tudo. Eu não quero que caia, não. Volta recheio, volta. Isso. Cortar um pedaço aqui. Caraca, mano. Nossa, olha. Caiu o recheio, cara. Acho que foi o primeiro de todos os chocotones dessa temporada caiu o recheio assim, ó. Esse lado parece que não tem muita coisa, né? Mas olha esse. Caraca, mano. Galera, vamos lá? Nossa, o melhor cheiro. Mas o melhor cheiro de longe, cara, esse panetone. Melhor cheiro de todos, ó. Hum... Caraca. Nossa, mano. Que creme, velho. Uau. Que creme, galera. Que creme, que creme. Caraca. Conseguiu superar o paviloba, galera. Nossa, que creme, velho. Outro panetone impossível de você começar a se lambuzar, tá? Mas isso tá muito bom. Muito bom, muito bom. Esse aqui, sem dúvida, dos três da Carol e Crema que a gente provou é o melhor. Incrível. A massa tá muito boa. Não tá enjoativão. Isso é bom frisar. Tá um sabor refinado demais, assim, cara. Tá, tipo, muito bem feito, velho. Que combinação, hein? Uau. Parece até meio simples, né? Porque o avelã e coco. Ok. Ninguém lançou isso. Só ela. Tá muito bom. Já a textura desse... Meio que óbvio, mas já a textura desse creme dentro... Ganache, creme, sei lá. Não tá lisa como os outros. Por que que eu falo? Óbvio. Porque tem coco e avelã, né? Tem pedacinhos de coco e avelã. Então é bom frisar isso. Não é só um recheio líquido. Ele tem aí os pedacinhos do que ele promete. Uau. Você sente... A hora que você abocanha junto com o chocolate vem aquele sabor de laranja que eu falei pra vocês, que eu senti agora há pouco. Rouba um pouco o sabor. Porque tá um gosto de... de... laranja artificial, sabe? De essência de laranja. Mas não é a essência de laranja de panetone. É a essência de laranja. No chocolate. Como se fosse uma infusão. Hum. Só que é muito bom, cara. Galera, não tem nem o que falar. Isso aqui tá esplêndido. 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 Caraca. O que eu mais tô achando legal dos panetones barra chocotones da Karoli Crema este ano é que eles não estão absurdamente doces, cara. Ainda assim doces. Mas muito mais moderado, cara. Tô muito feliz com esses resultados da Karoli Crema, cara. Ela evoluiu. Muito interessante, cara. Muito legal. Muito legal. E que combinação de sabor fantástica. Decoração dele tá linda. A massa tá boa. Tô feliz, cara. Engraçado. Esse não tem gotas, né? Não tem gotas. Mas também não... Eu acho que as gotas aqui trariam um sabor mais doce. Ajudaria a ficar mais doce e aí não ficaria tão bom. Galera, não tenho o que falar. Nota 10, cara. Isso aqui tá incrível. 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 Dos três que a gente provou melhor, eu não tenho dúvida disso. Esse aqui eu compraria de novo, comeria de novo. Daria de presente, inclusive. Que presentaço. Gostei, cara. Gostei. Sem dúvida alguma, esse aqui é o melhor deles, cara. Não tem nem o que falar. Comendo uma fatia, dá pra seis pessoas, tá? O valor é altíssimo, sim. Mas é um produto diferente, tá, gente? É um produto assim, bem... Chocolate Calebou. Tudo do bom e do melhor. E assim por diante, tá? É um produto mais premium, vamos dizer assim. Tá bom? Cara, incrível. Sabores combinam muito bem. Dentro você não sente tanto o sabor de coco. Você sente o coco em pedaço, né? Mas não tem ali um... Um gosto de coco, vamos dizer assim. Mas esse creme tá fantástico. Não sei nem explicar. É um creme de avelã que não tem aquele gosto ultra mega forte de avelã, tá? Mas é muito bom, sem dúvida alguma. Galera, é isso. Recomendo que vocês comprem. Esse aqui sim é muito bom, tá? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou desse vídeo? Vamos engordar esse like. Clica aí no like, compartilha esse vídeo de todos os amigos. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. sucesso aqui embaixo. E é isso, galera. A gente se vê então no próximo vídeo do Gordo Original.